Rapinho na batera, vai! Vem aí! Avisa lá que João Graves chegou! Joga na pegada, no balanço do passinho, derba chato! E tô falando pra geral, por que eu vivo assim? Diz que eu não tomo jeito, quem paga meus boletos, porra! Se eu te incomodo, então eu desligo o celular Nós pode até ser liso, mas nós sabe no chato Do meu jeito, derba chato, sinto muito, olha como eu tô preocupado É no passinho, derba chato E tão falando pra geral, por que eu vivo assim? Diz que eu não tomo jeito, quem paga meus boletos, porra! Se eu te incomodo, então eu desligo o celular Nós pode até ser liso, mas nós sabe o luxar Não gosto da minha cara, do meu jeito, derba chato, os meus stories Olha como eu tô preocupado! O passinho de bochado é esse aqui, Cuiabá, mano Esses caras sabem mesmo, cara O passinho de bochado é esse aqui, Cuiabá, mano Tô falando pra geral, por que eu vivo assim? Diz que eu não tomo jeito, quem paga meus boletos, porra! Se eu te incomodo, então eu desligo o celular Nós pode até ser liso, mas nós sabe luxar Não gosto da minha cara, do meu jeito de bochado É no passinho É no passinho É no passinho É no passinho, é no passinho Legenda Adriana Zanotto